Olá, seja muito bem-vindo. RIC Notícias Noites já está no ar. 7 horas e 20 minutos. Boa noite pra você. Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas dois guardas municipais, após um grave acidente envolvendo um carro e uma viatura, Simone. Vamos ver as imagens aí, porque câmeras de segurança mostram o carro da marca Tesla passando pelo cruzamento e atingindo o veículo da guarda municipal. Um poste foi derrubado e também as paredes de uma loja que fica na esquina. Dois agentes ficaram feridos e foram socorridos por ambulâncias. No Tesla, havia quatro pessoas, mas apenas duas precisaram de atendimento.